e aí é o galera vou trocar de posição aqui hein e tá ruim foi mais perto porra moleque entrou em choque ele é moleque entrou em choque com que scoop mas Você snipou ele Ai cara Bom dia lindo, bom dia linda No vídeo de hoje eu vou estar jogando de controlão É um highlight que eu tirei Da live de ontem Tiveram várias jogadinhas maneiras Eu acho que eu tô jogando até bem no controle Pra quem joga assim De vez em quando né E cara, eu só consigo Fazer isso e jogar bem no controle Mesmo jogando de vez em quando Por causa do meu controlão monstro E do acessório que eu uso nele, certo? Esse controlão aqui é o que eu tava usando no vídeo É um da Naco, só que ele tá todo customizado Inclusive o analógico dele, olha só O analógico do Xbox Elite E aqui no analógico eu tô usando o control shot Saca, eu uso dois no caso né Um em cima do outro Esse aqui é o do Naco Aquele pretinho E esse outro de cima aqui é um padrãozinho mesmo Cara, esse combo aqui fica sensacional Porque é um analógico mais alto né Então é como se eu tivesse usando um control freak Só que aqui embaixo Eu consigo manter a precisão Usando o control shot, saca? Quem tiver interessado em ir no control shot Tem um link na descrição E no comentário fixado Mas então é nóis Esse vídeo de controlão Já dá um like Tamo junto Valeu Falou E bora pro vídeo Na minha frente tem um Tô sempre aqui, mafioso Consegue clicar aqui? Sai pela janela, cara Tem que tomar cuidado Pessoal do hanground Tem que olhar Tem que olhar isso aí Na vida Ah, é um bando de gordão verde aqui, galera Embora não, tá aqui ó Tô sem visão Corvo Tô sem visão Corvo Corvo Agora Peraí Peraí Eu derrubei um Tão na... Olha ele Todo Nicolas Cagezinho Ai, nossa Tá muito fodido esse cara, velho Meu Deus do céu Ele tá muito sem vida O cara não sabe que eu tô aqui Agora ele sabe Ai, ai, ai No senhor Corre daí, rápido Corre daí Eu tô com 2.60 10 que eu te salvo Eu tô com 2.60 Tá mesmo Eu me dou 2.60 Ah, mano Droga O cara ficou puto, mano Caralho Foi sensacional essa Vai, irmão Tem um cara de 12 aqui, viu É lá em cima É lá em cima Nossa Não consigo acertar a cabeça Do cara Aí, foi Foi PQD foi Derrubei Tá aqui já Derrubei um Na ponta ali Tomei da esquerda aí Peguei mais um Derrubei de novo Caralho Derrubei um Derrubei esse doido aí Tem alguém no ar Tem alguém no ar Tem alguém no ar Tem alguém no ar Quem quiser a munição Tá interessando, hein São dois esquadros Salvou Caralho Derrubei um Mais um em cima Ali Pegando Ah, tem dois Você entrou um aí, tio Pulou Batei Foi geral Boa, boa, guys Foi, foi, foi Caralho Esses caras ainda estão bugados não, né Acabou de passar aqui, ó Uma Rose Passou na minha frente Derrubei a Rose Ai, eu deitei dois aqui Deitei dois aqui Tem dois caindo aí Desgraçado Olha É ele, inclusive Boa, boa Boa, boa Tomei de cima, viu Tô subindo Derrubei o de cima Foi o de baixo Nossa, se eu acertar de primeira ali Teria sido lindão, velho Mas eu errei o tiro Derrubei um lá na Delega Tem um no top Derrubei um lá em cima Derrubado Se tiver alguém lá, posso subir Puxa a rocha, guys Nice Boa Nice, deito Consegue cortar? Ah, tá Então, beleza Então É isso aí Vai, entra no carro Derrubei um Bora Derrubei um Tomei do outro Cadê você Tô lá em Simão Vou tentar recuar aqui Porque os caras tem visão de mim Ah, me matou Não, não, não Traz ele Tô vendo, tô vendo Eles estão na florestinha, guys Calma aí, mano Agora vamos ter que... Cara, acho que vou ter Guivado aqui, velho Eu vou comprar um Vant, beleza? Pulou, pulou Avançaram, hein? Ó, o cara aqui, ó Eles estão aqui comigo, velho Cuidado Eu tirei colete de um aí, viu, Curvão? Vou chegar mais perto aí Tenta não morrer, mano Tirei colete de um Tem um aqui comigo Eu sei, ele tá aqui em cima de mim Tomei, tomei, tomei Tomei, tomei, tomei Tô dentro da casa, Cato Verde Dentro de onde eu tô Ou dentro de onde o Curvo tá? É, tô debaixo de você Ah, pode ser o Vilela O último tá aqui, ó Branco no L Desativado Aí, ó, pulou, pulou Derrubou Boa, ó o cara em cima lá, ó Derrubou Boa, boa, boa Batei ele em cima Pô, galera Vou trocar de posição aqui, hein Tá ruim isso aí Vou chegar mais perto Porra Boa, Curvão, caralho Moleque entrou em choque, velho Moleque entrou em choque Com o Quick Scope, mano Ai, cara Tomei, tomei Ai, ai, tomei do prédio, guys Tomei do prédio Moça, ataque aéreo Puta que pariu Vou tentar sair daqui Mas acho que eu morri Nossa, a rasgada que esse cara me deu, mano Você é louco Você é louco Ai, 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 tomei do prédio